Essa é a Avenida Aldo Borges Leão e por aqui passam muitos veículos pesados também. Motociclistas então é o que há e a Avenida Aldo Borges Leão sempre neste período do ano apresenta este problema. A falta de calçamento, a falta de calçadas e também de meio fio faz com que a terra venha para a pista de enrolamento. A vegetação toma conta do que seria calçada para os pedestres trafegarem com segurança. E aí, para piorar a situação, esse período de chuva faz com que surjam buracos deste tamanho, desta proporção. Os moradores cansados de verem colisões à traseira entre veículos, motociclistas e bicicleteiros que caem neste local, principalmente quando chove, fizeram o seguinte. Colocaram um sofá aqui, colocaram um sofá, simularam a presença de uma pessoa sentada no sofá com uma bandeirinha vermelha em sinal de alerta, perigo. Pelo menos é a interpretação da imagem. Mas essa imagem sugere também que os cidadãos que residem em Uberlândia e que pagam seus impostos precisam de equipamentos como este, um sofá, para se sentarem e esperar com muita paciência providência pelos órgãos competentes. Neste caso, Secretaria Municipal de Obra da cidade de Uberlândia, que não está conseguindo resolver, não é só o problema deste buraco, mas de muitos outros que existem em ruas e avenidas espalhadas pela cidade de Uberlândia. É que deixaram para a última hora a realização da operação tapa-buracos. E agora tem uma bela desculpa. Chegou o período das chuvas, não dá para fazermos nada. Vamos ter que esperar a chuva passar, março de 2014. E aí, nós temos um cidadãozinho aqui, parece um boneco segurando uma bandeirinha vermelha, como que dizendo, Feliz Natal para você. Este é o presente, pelos impostos que você paga. O prefeito tem um jeito de imediato, as ruas da cidade estão cheias de buracos. Todos os dias quebra carro pelas ruas e o povo anda chiando, dizendo que a culpa é sua. Vamos sentar aqui para nós, esperar o pessoal tampar o buraco ali? Vamos aí. Vamos. Ó, se a gente colocar mais um pouquinho de água, a gente traz uns peixes, dá um poção ali. Dá, dá para pescar até traíram nesse buraco aí. O imposto tem dia? Tá, tudo em dia. Só a peça que não está, né? Como é que você vê esse descaso das autoridades? Ah, isso aí é brincadeira, viu? Não tem nem comentário. Vamos cuidar daí para frente, tem mais buraco aí na Avenida Aldo Boas Leão, viu? Ela tem mesmo. Boa sorte para você, feliz ano novo, feliz Natal aí. Seu prefeito tem a dó, desse jeito assim não dá. Ô, seu prefeito, o povo não está pagando IPTU ou não? Tem dó de nós, seu prefeito. É, dali que é branco, deixa eu falar, não.